Minha embaixada chegou Deixa meu povo passar Meu povo pede licença Pra dar patrocada desagada Vem vaguear no meu portão Cai na folia, meu amor Vem esquecer tua tristeza Me ensina a natureza Sondendo a tua dor Eu vi o nome da favela Na luxuosa academia Mas a favela produtor É morada de malandro E não tem nenhum varão Vem vaguear no meu portão Cai na folia, meu amor Vem esquecer tua tristeza Mentindo a natureza Mentindo a natureza Sondendo a tua dor Não tem doutor 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 Minha embaixada chegou Minha embaixada chegou Meu povo deixou passar Ela agradece a licença Que o povo lhe deu Para desagatar Não tem doutor Não tem doutor Que tal